Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Estão se cuidando em casa? Espero que sim também, viu? Lembra do nosso tudo bem, branco e bem, bem? Vou contar de 1 até 3 e eu vou querer ouvir aqui o tudo bom, branco, bom, bom. Vamos lá? Estão preparados? Vamos lá, vou contar de 1 até 3. 1, 2, 3, tudo bem, 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 bem? Uau, gostei do tudo bom, branco, bom, bom. Eu senti assim aquela animação, aquela empolgação de vocês em casa. Muito bem! E para a gente começar o nosso dia cheio de alegria, a gente vai cantar uma música muito legal e eu tenho certeza que vocês conhecem, porque a gente já cantou aqui na escola. É a música dos indiozinhos, é? Estão lembrados dos indiozinhos? Aqueles que foram lá no pote, o pote quase virou, é esse mesmo. Foi, vamos lá? 1, 2, 3, indiozinhos, 4, 5, 6, indiozinhos, 7, 8, 9, indiozinho, 10 no pequeno pote e um navegando pelo rio abaixo, o pote de acaré se aproximou. E o pequeno pote do indiozinho, faz, faz e faz e virou, mas não virou. Essa música é muito legal. Quando vocês voltarem aqui na escola, a gente vai fazer um grande pote e vai cantar a música dos indiozinhos. Combinado? Muito bom! E agora, gente, para começar a nossa aula, a gente vai falar sobre os nossos amigos números. É! Vocês sabem que o mundo é cheio de números. Para onde a gente se deparar, a gente vê números. A gente vê números na nossa roupa, a gente vê números do nosso sapato, a gente vê números nas placas de trânsito, a gente vê números na placa do carro, do vizinho, da mamãe, do papai, na moto, em todos os lugares, no relógio, no mercantil, os preços, para onde a gente vai. A gente se depara com os números, não é verdade? Então, gente, por falar em números, como eu acabei de falar para vocês, a gente vai hoje trabalhar com a sequência numérica dos números. Tá certo? Eu vou apresentar alguns números e vocês vão ver se realmente esses números vão estar todos desconectados, embaralhados e embaralhados, ou se eles vão estar obedecendo uma sequência numérica. Vocês vão ver se eles estão na forma crescente ou decrescente ou não. Tá certo? Número 25. Número 21. Número 29. Número 28. Número 26. Número 24. Número 22. Número 27. Número 23. E por último, número 30. E aí, vão pensando aí se esses números estão organizados ou não. Então, vou dar um tempinho para vocês organizarem aí as ideias de vocês, ok? E aí, eu pergunto, será que esses números estão organizados, galerinha? Pensem. Ou não? Não, Tiago, isso não está nada organizado. E aí, vamos organizar? Agora, nós vamos organizar da forma crescente. Crescente é do menor para o maior. Muito bem. Então, a gente vai partir do número 21. Ah, Tiago, agora vai ser mais fácil. Então, do 21 até o numeral 30. Então, vamos lá. E depois do 25, quem é? É o? É ouvir. Isso, 26. Depois do 26, vem o? Vamos, gente. 27. Muito bem. Depois do 27, quem é que vem? 20, 8. Depois, 20, 9. E por último, o 30. Muito bem, gente. Vocês são demais. Mas, eu sabia que vocês iam aprender isso bem direitinho. Então, hoje a gente trabalhou a sequência numérica do menor para o maior. Na próxima aula, a gente vai fazer da mesma forma, só que um pouco diferente. Nós vamos fazer da forma decrescente. Do maior para o menor. Então, hoje trabalhamos a forma crescente, a sequência numérica dos ombros. Combinado? Gostaram da aula? Tenho certeza que todos aprenderam direitinho. Mas, para a gente treinar esse aprendizado de vocês, vou fazer um desafio. Peguem aí papel, um caderninho e o lápis, ok? A professora Raquel vai ditar para vocês cinco números, ok? E são esses que eu apresentei para vocês. Mas, não vale olhar, tá? É um desafio. Eu vou ditar para vocês cinco números. E vocês vão tentar fazer aí no caderninho de vocês, sem olhar e sem pedir ajuda para ninguém. Nem para mamãe, nem para papai, nem para prima, nem para irmão, para ninguém. O desafio é com você. Então, vamos lá. Preparados para o primeiro número? Número 22. Número 27. Número 24. Número 28. E, por último, o número 30. Esse é o nosso desafio para vocês. Na próxima aula, nós vamos corrigir. Ok, gente? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula e vocês tenham tido um bom aprendizado. Um beijo no coração de vocês e fiquem com Deus. Até a próxima aula.